E aí, fala galera, beleza? Galera, hoje estou fazendo mais um vídeo aqui E hoje, né, galera, esse vídeo aqui é pedindo pra vocês se inscreverem aqui, beleza? Nesses canais aqui que eu vou estar mostrando hoje Então bora lá, o primeiro canal é esse aqui, ó, beleza, ó, é esse aqui É... é você não só... peraí, né, galera, já tá aqui, ó, vocês vão copiar esse aqui, ó Ana, Vitória, beleza, Luna, beleza, que é essa... essa menina aqui, beleza, ó A primeira que apareceu, beleza, vocês não se inscrevam no canal dela aí, beleza? É... então, né, galera, bora aí ajudar ela a chegar a 300 inscritos, beleza? Que ela já tá com aí, né, galera, 249 inscritos, então falta muito pouco O próximo é esse aqui, ó, de João, beleza, JoãoGamer40, beleza, é esse aqui, ó Vamos ajudar ele a chegar a 80 inscritos, beleza, bora ajudar ele a chegar aí E também, né, galera, vocês vão vir aqui no meu canal, beleza, que é só pesquisar assim, ó Gui, Youtube, beleza, é esse aqui, ó, o primeiro Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão nesse vídeo aqui, ó, beleza, nesse vídeo aqui Aí vocês vão pausar aqui, né, galera Aí depois, né, galera, você vai vir aqui, ó, vai vir nesse canal bem aqui, ó E aí, Enzo, beleza, também tem o Davi, beleza E também, né, galera, tem o Duluc, beleza, vocês vão se inscrever no Duluc É... bora ajudar ele a chegar a 200 inscritos E também tem aqui do meu amigo Davi, bora ajudar ele a chegar a 100 inscritos, beleza? É só vocês se inscrever aí, beleza? E do Enzo também, né, galera, bora ajudar ele a chegar a 200 inscritos, beleza? Parece que ele tá quase... beleza E o próximo é esse aqui, ó, Blox Didi Blox Didi Ah, vamos ver se vai aparecer, eu acho que não Aqui, ó, galera, esse aqui, ó Ele já tá com 278 inscritos, então bora ajudar ele a chegar a 300 Beleza? Então, né, galera, falou e fui!